Bom dia a todos. Dá início então à nossa 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo, cinco diretores, e temos a ata da 46ª reunião pública para aprovar. Ainda há dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 46ª reunião pública da diretoria. E solicito, então, o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informo que os itens 23 e 26 foram retirados de pauta. Forro também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral. São dos itens 1, 2, 19, 20, 22, 24. Retornando para o item 8, 9, 10, 12, 13, 14. Então, de forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 34, 46, 2013, 12. Análise do processo licitatório executado pela Eletrobras Distribuição Rondônia, por delegação da ANEL, objetivando a aquisição de energia e potência elétrica associada de agente vendedor nos sistemas isolados dessa concessionária, para fingir homologação do resultado do certame pela diretoria da agência, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da Portaria MME 600 de 2010. Diretor-Relator, doutor Reif Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Por meio da Portaria 600, de 30 de junho de 2010, o Ministério de Minas e Energia aprovou as diretrizes para que a ANEL realize, direta ou indiretamente, leilões de contratação de energia elétrica e potência associada para atendimento do mercado consumidor das concessionárias permissionárias e autorizada de serviços, instalações e distribuição de energia elétrica que atuem nos sistemas isolados. Por ocasião da 19ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 28 de maio de 2013, a diretoria da ANEL deliberou pela 1º instauração de audiência pública com vista a subsidiar a aprovação do modelo de edital para a realização de leilões de contratação de energia elétrica e potência para atendimento de sistemas isolados. 2º delegação aedro para a realização dos leilões relacionados ao projeto de referência aprovados pela EPE e que já se encontravam na ANEL mediante a utilização do modelo de edital então submetido à audiência pública. 3º a autorização para a Comissão Especial de Licitação repassar a aedro o modelo do edital e anexo com os parâmetros específicos de cada leilão e prestar apoio e orientação a concessionária do lançamento dos editais bem como se necessário no curso do procedimento citatório respectivo. O processo de acompanhamento do leilão para a posterior homologação da ANEL foi distribuído ao diretor Edivaldo Alves de Santana em junho de 2013 com o término de seu mandato o processo fêmeo de redistribuído em 17 de março de 2014. Em atendimento ao cronograma definido no certame, a AEDRO publicou em 24 de fevereiro de 2014 no Diário Social da União o aviso de convocação do leilão 01 de 2014 tendo por objeto a contratação de energia elétrica e potência social ao atendimento do mercado consumidor da concessionária e em 14 de maio de 2014 foi realizada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes das propostas financeiras para o referente certame. Os lotes e respectivos consórcios competidores encontram-se descritos a seguir. O lote 1, mercado isolado 2017, concorreram Brasil Biofuels Geração de Energia de Rondônia constituído pelas empresas BBF Rondônia Geração de Energia Limitada e Amazon Bio, biodiesel de Amazônia Limitada e Novo Horizonte Energia, integrado pelas empresas Rovemba Energia SA e Central Administração e Participação SS Limitada. O lote 2, mercado isolado para 2015, concorreram Energia de Rondônia formado pelas empresas Guasco do Brasil Limitada e distribuidor Equador de Produtos de Petróleo Limitada e o segundo concorrente, Novo Horizonte Energia constituído pelas empresas Rovemba Energia SA e Central Administração e Participações SS Limitada. Após o julgamento pela Comissão de Licitação da EDRO com a devida ratificação pela Autoridade Superior da Concessionária das impugnações registradas em ato e dos recursos interpostos contra o resultado do credenciamento e da habilitação dos consórcios vencedores, a Diretoria Executiva da distribuidora aprovou as propostas vencedoras para o lote 1 e 2 do certame, conforme apresentado na tabela a seguir. Então na tabela a seguir nós temos o lote 2, os consórcios vencedor Novo Horizonte Energia para atendimento a 16 localidades do mercado isolado, com o valor de R$ 455.266.421,33. Esse contrato é um contrato com prazo de 18 meses prorrogável por igual período. O lote 1, o vencedor foi o consórcio Novo Horizonte Energia para atendimento a 10 localidades no valor de R$ 222.527.976 e para um prazo de contratação de 15 anos também prorrogável por igual período. Na 16ª reunião de 23 de setembro de 2014, o Conselho de Administração da EDRO referendor às propostas aprovadas por meio das resoluções 087 e 091 de 2014, resoluções essas da Diretoria Executiva da Concessionária, conforme a deliberação 031 de 2014 e 032 de 2014, respectivamente. Em 25 de setembro de 2014, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de adjudicação do leilão 001 de 2014, contratação de produtor independente de energia para o lote 1 e 2, no valor respectivo de R$ 222.527.976 e R$ 455.116.421,33, em favor do consórcio Novo Horizonte Energia, formado pelas empresas Rovem, Energia S.A. e Central de Administração e Participação Limitada. Por meio da correspondência referência CTA-PR-172, protocolada nesta agência em 21 de 10 de 2014, a EDRO encaminhou os autos do processo licitatório para homologação da ANEL, conforme estabelecido na Resolução Autoritativa 4.130 de 2013. Em 26 de novembro de 2014, por meio da nota técnica 023 de 2014, a Comissão de Licitação da ANEL recomendou, em síntese, a não homologação do lote 1 e a homologação do lote 2 do leilão 001 de 2014. Em 28 de novembro de 2014, Aguasco do Brasil Limitada interpôs representação contra os atos da Comissão de Licitação da EDRO no âmbito do leilão 01 de 2014, requerendo a desclassificação da proposta do consórcio Novo Horizonte Energia para o lote 2 e, alternativamente, a declaração de inteira nulidade de todos os atos praticados pela Comissão, com a consequente revogação completa do certame. Por meio da nota técnica 024 de 2014, emitida em 5 de dezembro de 2014, a Comissão de Licitação da ANEL analisou os argumentos trazidos na representação e recomendou o seu indeferimento. Acolhendo recomendação constante da nota técnica 023, a Comissão de Licitação da ANEL solicitei a análise jurídica do caso quanto à legalidade do processo licitatório executado pela EDRO por delegação da ANEL. Em 12 de dezembro de 2014, a Aguasco encaminhou a Relatoria Memorial, no qual contesta as conclusões e recomendações da nota técnica 024 da Comissão de Licitação da ANEL e requer o deferimento de sua representação e, desta feita, solicita unicamente a anulação completa do certame licitatório. Mediante o parecer número 504 de 2014 da Procuradoria da ANEL, de 15 de dezembro de 2014, a APGE se pronunciou no sentido de que o lote 1 do leilão 01-2014 não deve ser homologado, é juridicamente possível a homologação do lote 2 do referente certame desde que seja demonstrada a economicidade e o interesse público na contratação. Também em 15 de dezembro, a Comissão de Licitação da ANEL emitiu nota técnica nº 25-2014, na qual apresenta análise complementar em relação às condições de competição na disputa pelo lote 2 do leilão nº 01-2014, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Bruno Corrêa, representante da Aguasco do Brasil Limitada. Eminente diretor-geral, eminente diretor-relator e mais membros desta diretoria, como dito, eu represento a Aguasco, e a Aguasco tem um interesse específico em relação ao lote 2. Só para contextualizar um pouco, de fato o relatório é exaustivo, existe um ou outro ponto que vale a pena só ser ressaltado, como dito, o leilão é para aquisição de energia e potência elétrica associada nos sistemas isolados da ANEL. O que eu tenho a agregar ao relatório, é basicamente que o processo perante a AEDRO foi extremamente conturbado. o processo administrativo conturbado no seguinte sentido, houve uma série de impugnações, uma série de questionamentos em relação à habilitação, que ou não foram, ou foram mal respondidos pela AEDRO. Isso provavelmente é fruto de algo que V. Exª relator deixou já muito claro no relatório, de que havia algum problema com o edital. Havia algum problema com o edital que foi colocado na licitação pela AEDRO. Por quê? Porque como bem reconheceu na análise técnica aqui desta autarquia, houve uma série de inovações no modelo aplicado, no modelo de edital aplicado, em relação àquilo que foi aprovado por essa autoridade, por esta ANEL. Isso por si só já representa uma ilegalidade que leva à nulidade de todo o certame, e aqui com especial atenção ao LAT2. E nesse ponto eu chamo a atenção de v. senhorinhas para um aspecto muito importante. A inovação no edital foi como um todo. Esse ponto já foi ressaltado aqui pela área técnica e descrito no relatório. A questão que chamou a atenção na Guáscora é, uma vez reconhecido que houve uma inovação entre o edital que foi aprovado por esta agência, o edital que foi aplicado no certame, por que então seria recomendável a não homologação de um lote e a homologação do outro? E aqui eu represento, obviamente, a empresa prejudicada pela homologação do lote 2. A nulidade existe por si só. A nulidade é veemente e já foi reconhecida pela área técnica. A Guáscora só não entende porque houve, nesse caso, dois pesos e duas medidas. Essa primeira incoerência da nota técnica chamou muito a atenção e é considerado o primeiro motivo pelo qual a Guáscora pede a nulidade de todo o certame. Mas existe uma segunda ordem de ilegalidades. Essa segunda ordem de ilegalidades foi levantada, obviamente, desde o início do processo administrativo, relacionado ao certame, relacionado à habilitação e à qualificação das partes. A Guáscora vem atuando sempre no sentido de indicar os equívocos que foram cometidos ao longo do processo. Alguns desses equívocos que levaram a recomendação de outorga do lote 2 ao consórcio Novo Horizonte são veementes, são claros e foram alegados ao longo de todo o processo. Cito alguns exemplos, até para não tomar muito tempo de vossas senhorias. A síntese é basicamente toda a documentação assinada pelo consórcio Novo Horizonte, vencedor do lote 2, foi assinada por quem não tinha poderes para representá-lo. Ela foi assinada pelo senhor Juvan Guidin, ele que me perdoe se eu não acertei o sobrenome, mas... E esse senhor, de acordo com os estatutos, não tinha poderes para assinar em nome do consórcio Novo Horizonte, era um representante da Rovenda. Essa mesma pessoa assinou a ratificação da proposta de consórcio, assinou a proposta de preços, assinou declaração de conhecimento e aceitação de regras do leilão, sem ter poderes para isso. Esse é um primeiro ponto. Existe um outro ponto. A Rovema, ela também deixou de apresentar o estatuto social em vigor e não ratificou o lance, de novo, pelo seu representante legal, descumprindo, assim, os termos do edital. Existem outros aspectos técnicos. Na proposta apresentada pelo consórcio, dito que se reputa vencedor, um dos elementos para a oferta, para a equação da oferta do valor do edital, seria a energia, a variável energia anual E. E essa variável não foi considerada na proposta. É mais um descumprimento do Sertane. É mais um descumprimento da proposta dos termos do Sertane. Além disso, a proposta do consórcio Novo Horizonte, ela se baseou no preço médio praticado pelo distribuidor. Quando certo, de acordo com o edital, seria a utilização como referência do preço praticado pelos produtores e importadores, conforme o edital. Ou então, pelos consumidores, conforme uma nota técnica, a nota técnica número 5, que foi apresentada ao longo do processo, e, nesse ponto, peço a atenção de vossas excelências para a tabela, que foi anexada ao memorial, acostado aos autos. Todos esses pontos foram apontados ao longo do processo administrativo. Foram apontados pela Guáscoa. Nenhum desses pontos obteve uma resposta adequada da EDRO. E é por isso que a Guáscoa apresentou, aqui, ofereceu, aqui, nesta agência, nesta fase de homologação, e que se espera não homologação, a representação. Como resposta a todos esses argumentos, a área técnica disse que a matéria estava preclusa, que a Guáscoa não poderia transformar o direito de representação num pedido, num recurso. Vossas senhorias, onde convique, o processo aqui, perante a EDRO, é diferente do processo perante a ANEL. E não se pode retirar, primeiro, da Guáscoa o direito de petição, e, segundo, o direito de vossas senhorias, analisarem questões que são questões de ordem pública e no interesse público. Por esses motivos, a Guáscoa entende, e aqui já vou encaminhando para o final da minha sustentação oral, que existem motivos, desde a incompatibilidade do edital, do edital que foi colocado em prática, com o edital aprovado por vossas senhorias, até os problemas havidos ao longo do processo administrativo, que existem motivos, sim, para a anulação de todo o certame, sob pena de ofensa a princípios constitucionais, legais e administrativos relacionados com a isonomia, a impessoalidade, segurança jurídica, vantajosidade, proporcionalidade e razoabilidade. Por isso, mais uma vez, a Guáscoa reitera os termos de sua representação e pede a anulação completa do certame e a realização de um novo agora, sob responsabilidade originária desta agência, dado que o certame perante a Aedro não logrou atender as exigências da administração pública. Eu agradeço a atenção de vossa senhorias. Procuradoria. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 514 de 2014. Começando de trás para frente da fala da sustentação oral, na nossa análise da representação da Guáscoa, de fato eram apontadas ali algumas irregularidades, mas que nesse ponto concordamos com a avaliação da CEL de que foram questões que foram examinadas, motivadas, justificadas, e que eram eventuais irregularidades que não afetaram a conclusão final do certame. Agora, o parecer da procuradoria se entrou-se mais no outro ponto, que foram as cláusulas do edital, porque, na nossa visão, ao limitar o número de participantes no consórcio, não havia amparo legal e que, portanto, restringia o caráter competitivo do certame. E o TCU, de fato, tem uma jurisprudência que aponta pela inviabilidade de se estabelecer esse limite de participantes do consórcio, até por falta de amparo legal para essa limitação. E, analisando aqui o caso concreto, a procuradoria entendeu que essa ilegalidade, portanto, seria juridicamente passível de não homologação de ambos os lotes. Porque, em relação ao lote 1, ficou evidenciado que essa restrição, o caráter competitivo, provocou de forma direta um prejuízo, então, de forma indene de dúvidas, é matéria de não homologação. E, em relação ao lote 2, havia aí um prejuízo indireto, porque a procuradoria, embora não pudesse apontar concretamente um prejuízo, entendia que, em tese, essa restrição à competição poderia ser também um elemento de não homologação. Contudo, também, apontando a jurisprudência do TCU, que entende que essa limitação à quantidade de participantes não pode ser examinada de forma isolada, mas tem que ser avaliada no caso concreto, em relação ao prejuízo, e fazendo uma ponderação entre interesse público e economicidade, a procuradoria entendeu que seria possível a homologação desse lote 2, desde que demonstrado aqui, efetivamente, que houve a competição, e que, concretamente, essa restrição não impediu a competição ou não prejudicou a competitividade do certame. Então, com essas considerações, opinou a procuradoria no parecer 514. Trata-se de análise do processo licitatório executado pela Ebro por delegação da ANEL com o objetivo da aquisição de energia e potência elétrica associada de agente vendedor nos sistemas isolados dessa concessionária para fim de homologação do resultado do certame pela diretoria da agência conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria do Ministério da Energia, 600 de 2010. Primeiro, atos da comissão de licitação da Ebro. O referente certame, conforme descrito anteriormente, é composto de dois lotes. Na tabela a seguir encontram-se descritos os produtos do leilão 001-2014. O lote 1, que corresponde a um percentual de 3,2% da energia a ser contratada com início de vigência em 2017 com um período de contratação de 15 anos, teve como preço de referência máximo R$ 1.451,21 por megote-hora e o lote 2, a parcela maior, correspondendo a 96,8%, com início de vigência de 2015 com um período de contratação de 18 meses prorrogado por mais 18, com um preço de referência máximo de R$ 1.042,06 por megote-hora. Desde a etapa de credenciamento dos consórcios e após a apresentação do resultado da habilitação dos vencedores do leilão, foram apresentadas inúmeras contestações envolvendo os consórcios participantes do certame e ambos os lotes, as quais, como será visto a seguir, foram a seu tempo julgadas pela Comissão de Licitação da Hedro e na etapa de homologação pela Comissão de Licitação da ANEL, que ao fim recomendou a não homologação do resultado do lote 1 e a homologação do resultado do lote 2. Em 14 de maio de 2014, foi realizada a sessão pública de recebimento e abertura das propostas financeiras dos consórcios credenciados, apresentando o resultado do leilão a seguir. No lote 1, participaram Brasil, Biofuel, generação de energia com o valor ofertado de R$ 1.000,00 por megote-hora e a segunda concorrente, Novo Horizonte Energia, com o valor de R$ 1.377,20 por megote-hora. Dado que a diferença entre a proposta do menor valor e a outra foi de 37,72%, ou seja, superior a mais de 5%, não foi necessária a pregoação de lances à viva voz, sendo declarado vencedor do lote 1, o consórcio Brasil, Biofoss, geração de energia de Rondônia, pelo preço de referência de R$ 1.000,00 por megote-hora. Com relação ao dote 2, o preço máximo de referência de R$ 1.042,00, os dois concorrentes, o primeiro, Energia de Rondônia, apresentou uma oferta no valor de R$ 975,03 por megote-hora e o Novo Horizonte, Energia, o valor de R$ 989,85 por megote-hora. Tendo em vista que a diferença entre a proposta de menor valor e a outra oferta foi de 1,51%, portanto, inferior a mais de 5%, do que trata do item 3.2.6 do edital, passou-se a fase de lance à viva voz, ao final do qual foi declarado vencedor do lote 2, o consórcio Novo Horizonte de energia pelo preço de referência R$ 938,94 por megote-hora, tudo isso conforme a planilha de acompanhamento de lance anexada à ata da sessão de abertura de proposta do leilão 001-2014. A comissão de citação da Edo divulgou em 7 de junho de 2014 no website da empresa a ata de sessão de julgamento da etapa de habilitação no qual a comissão decidiu primeiro inabilitar o consórcio Bioforce Geração de Energia em Rondônia vencedor do lote 1 em virtude do descumprimento do item 6.92 do edital por deixar de apresentar acervo técnico com um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove a execução satisfatória de serviços de instalação de tecnologia similar a do objeto do leilão segundo convocar o consórcio Novo Horizonte de Energia segundo colocado na seção do leilão número 01.2014 isso referente ao lote 1 para apresentar em um prazo de 5 dias úteis a documentação de habilitação para o referido lote inclusive o termo de ratificação do lance conforme item 3.2.7 do referido edital e terceiro considerar habilitado o consórcio Novo Horizonte vencedor do lote 2 em face do cumprimento do item 6 do edital e dos seus sub-itens em julho de 2014 a empresa BBF Rondônia Geração de Energia na condição de líder do consórcio Brasil BioForce Geração de Energia de Rondônia interpôs recurso contra a sua inabilitação quanto a classificação da proposta financeira do consórcio Novo Horizonte Energia para o lote 1 Também em julho de 2014 a Guasco do Brasil na condição de líder do consórcio Energia de Rondônia interpôs recurso contra a decisão da comissão licitação da EDRO argumentando do que primeiro o preço de referência ofertado não resulta das parcelas declaradas RAF de CVO OIM e IPM e o preço médio utilizado foi ao distribuidor o valor não foi informado em quatro casas de acimais e não corresponde à média ponderada da tabela disponibilizada pela MP E terceiro a ratificação de lance pelo consórcio Novo Horizonte Energia se deu em valor superior tanto ao seu lance vencedor como o último lance da hora recorrente e os pedidos de esclarecimento apresentados pela recorrente não foram atendidos de forma satisfatória tendo a ausência dessas respostas influenciado diretamente na formação do preço proposto Em agosto de 2014 a comissão de licitação da EDRO após dar conhecimento aos recursos apresentados pelos consórcios e ter aberto prazo para apresentação das contrarrazões de parte a parte apresentou o relatório de julgamento dos recursos administrativos interposto pela BBF Rondônia e pela Guasco devidamente aprovados pela Autoridade Superior da Concessionária nos quais reconheceu em referência de recursos e lhe negou o provimento mantendo em consequência a classificação para os lotes 1 e 2 respectivamente das propostas do consórcio Novo Horizonte Energia e as fases subsequentes de habilitação apresento a seguir as alegações trazidas no recurso interposto pela BBF Rondônia e Guasco e na sequência as condições de gerações e julgamento pela comissão de licitação da EDRO Quanto à habilitação do consórcio do consórcio Força de Rondônia ou lote 1 a BBF argumentou que possui em seu quadro societário a empresa Ailton Siqueira Consultoria Limitada sócio minoritário que apresentou todos os atestados técnicos exigidos nos termos de edital e que ainda na fase inicial do certame procedeu consulta à comissão de licitação e aí nota o esclarecimento número 05 a respeito da validade de se apresentar atestado técnico em nome do sócio integrante do crato social da empresa vencedora ainda que de forma minoritária não tendo sido reportado óbvice pela comissão também foi destacado pela recorrente que sua proposta era 37.72% inferior à proposta da segunda colocada A comissão de licitação da EDRO esclareceu que o atestado de capacidade técnica é o documento que comprova a capacidade operacional da licitante e nesse caso o consórcio Brasil Biofuels geração de energia de Rondônia formado pelas empresas BBF Rondônia geração de energia e Amazon Bio biodiesel de Amazônia limitada o que não ocorreu o documento apresentado não se referia a nenhuma das consórciadas mas sim da documentação emitida em nome de empresa sócia minoritária da empresa BBF Rondônia geração de energia elétrica limitada e que esse fato em si não era suficiente para comprovar a capacidade operacional da empresa BBF Rondônia geração de energia limitada ainda que a empresa integrasse o consórcio Brasil Biofuels quanto a consulta realizada pela recorrente antes do início do processo citatório sobre a validade dos atestados técnicos apresentados pela comissão de citação da Edo esclareceu que a vencedora do caso em comento é o consórcio Brasil Biofuels geração de Rondônia formado pelas empresas BBF Rondônia geração de energia limitada e Amazon Bio biodiesel de Amazônia limitada e que o entendimento da comissão ao protetar a resposta foi que o sócio a que se referia a pergunta se tratava de uma das consorciadas por fim quanto aos argumentos de possível prejuízo ao horário público em decorrência de sua proposta ser mais econômica que é do segundo colocado a comissão de citação esclareceu que a jurisprudência consagrada de que o menor preço não é o fator determinante para a escolha da proposta mais vantajosa assim a melhor proposta é aquela que reúne todas as condições necessárias para a prestação adequada do objeto solicitado relativamente ao preço em referência ao preço médio do combustível ofertado pela consórcio novo horizonte e aí no caso lote 2 a guasco alegou que o consórcio novo horizonte teria violado disposição expressa do edital e por isso deveria ter sido desclassificado de plano não só pelo preço mas também pelo descumprimento do item 3.2.5.2 do edital uma vez que o preço em referência apresentado na proposta do consórcio novo horizonte era totalmente diferente do resultado da composição das parcelas declaradas de RAF serviu OIM e IPXPM A comissão de citação esclareceu que identificou de forma clara a proposta de preço apresentada pelo consórcio novo horizonte e que o preço proposto satisfaz as condições de edital A proposta trouxe em seu bojo para o lote 2 o valor unitário de RAF de 26267.51 reais que claramente refere-se ao valor em reais pegatórias sendo constatado pela comissão de citação no momento da cessão e lá mesmo considerado sanado sendo que aquele valor de 267.50 reais como é agora é igual a teoria utilizado pela CEL para a composição da tabela e o que acompanha a ata do sessão de recebimento da abertura das propostas servindo de conferência para o valor final do preço e referência apresentado pelo referido consórcio portanto segundo a comissão de citação da edu o item 3.2.4 de edital descreve a fórmula algébrica que resulta na definição do preço estão descritos portanto os parâmetros para as parcelas de RAF e energia e CVOM custo variável de OIM PM preço médio de combustível e a conversão da usina como parâmetros a serem definidos para cada licitante cabendo a comissão somente decidir conforme o preço indicado no item 3.2.5 e seus solicitas assim o critério de julgamento do leilão realizado é o preço de referência em reais por megote e hora e não as parcelas que compõem separadamente ou comparativamente a de outros licitantes quanto aos valores numéricos constantes do lado direito da vírgula a comissão de licitação aduziu que em termos matemáticos quando não apresentados entende-se que corresponde a zero e que o título de argumentação no site da ANP somente são divulgados valores com apenas três casas de acima R$ 938,94 por megote e hora bem como através da conferência da soma das parcelas declarada que também totalizam R$ 938,94 por megote e hora referente ao pedido de esclarecimento não respondido incluindo a questão de abatimento da parcela de RAF e do lote 2 Aguasco afirmou em sentido amplo que nas etapas iniciais do processo licitatório foram solicitados pedidos de esclarecimento que não respondidos em tempo ou até mesmo não respondido impactando na formulação de propósito sobre esse aspecto a comissão de licitação da EDA observou que todos os esclarecimentos necessários ao bom andamento do certame foram feitos pela administração uns por iniciativa da própria comissão outros provocados pelos licitantes no caso específico da inclusão de parcela de investimento na formulação das propostas a comissão de licitação da EDA esclareceu que de forma da condição de igualdade aos participantes estabeleceu em edital essa exigência quanto aos critérios para estabelecer a necessidade ou não de dedução desta parcela no futuro somente seria possível com as devidas análises técnicas para o suprimento de energia das localidades e que ainda seriam submetidos a EPE e somente depois poderiam ser implementados pela concessionária concluiu a comissão de licitação que o fato de a administração decidir no futuro a não realização da parcela de investimento não influenciaria na apresentação da proposta de nenhuma empresa porque todas deveriam considerar os investimentos a ser realizados com vistas a promover a igualdade de competição dentro do certame a comissão de licitação a comissão de licitação destacou também em que o estabelecimento desse critério a priori tal qual sugerido pela recorrente traria uma condição não competitiva em benefício da Guasco uma vez que a atual contratada pela administração e sendo vencedora não se necessitaria realizar tais construções novamente caso venha venha a ser de interesse do futuro da administração assim a juízes da comissão de licitação o certame foi realizado atendendo as determinações constantes da lei geral de licitação a 866 e em atendimento as orientações da comissão de licitação da ANEL razão pela qual encaminhou o presente processo pela homologação da ANEL nos termos da resolução autorizativa 4.132.003 passo agora a análise da comissão de licitação da ANEL no processo legislatório o processo de homologação consiste em ato unilateral e vinculado pela administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico assim ela se realiza sempre a posteriori e examina apenas os atos sob o aspecto da legalidade dos atos praticados portanto no caso em comento a análise da comissão de licitação da ANEL limitou-se a análise dos procedimentos sob o ponto de vista da legalidade para efeito de homologação parcial total ou não da homologação do resultado do leilão a comissão de licitação da ANEL concluiu que a distribuidora realizou alterações no modelo de edital esse aprovado pela ANEL para a realização do leilão e que segundo essa comissão teriam trazido prejuízo à competição notadamente na disputa do lote 1 segundo a comissão de licitação algumas das alterações implementadas agregaram valor ao certame como por exemplo a realização da audiência pública pela EDRO antes da publicação do edital número 01-2014 a inclusão da etapa de credenciamento precedendo a sessão pública do certame terceiro a inserção de novas hipóteses de impedimento de participação de interessados no leilão e quarto atualização de preço de referência até o mês anterior ao da publicação do edital outras mudanças entretanto alteraram a sequência lógica das etapas do processo citatório tais como a adjudicação do objeto antes da homologação do resultado do certame do recolhimento da garantia de fiel cumprimento antes da homologação bem como limitaram a quantidade de empresas consociadas estes sendo os principais problemas decorrentes das alterações inseridas pela distribuidora no modelo do edital na análise consubstanciada na nota técnica 023 da comissão de licitação da anel a limitação do número de empresas aí no caso de análise 2 por consórcio estaria em desacordo com a jurisprudência do TCU e que portanto seria irregular por falta de previsão legal assim para o lote 1 a comissão de licitação concluiu que a limitação de apenas duas empresas por consórcio prejudicou o consórcio Brasil Bio4 geração de Rondônia uma vez que o sócio minoritário atenderia a juízo da comissão de licitação a qualificação técnica exigida para a etapa de qualificação portanto a limitação do número de empresas aliada a informação concedida na forma da nota de esclarecimento de que seria possível a participação como sócio minoritário trouxe a expectativa de qualificação da empresa para o certame que não se registrou a respeito de sua proposta mais vantajosa para a administração pública nessas condições a comissão de licitação considerou que no caso lote 1 houve prejuízo direto ao processo concorrencial e portanto recomendou à diretoria colagiada a não homologação do seu resultado no caso lote 2 no entanto as questões trazidas no recurso da recorrente foram de sua totalidade esclarecidas pela comissão de licitação da edro e pela comissão de licitação do anel que também avaliou as alegações trazidas pela guasco no âmbito do processo remetido a anel opinando pelo seu desprovimento nas análises da comissão da anel concluiu que não houve prejuízo à concorrência uma vez que houve intensa e acirrada disputas em lance de viva voz encerrando a concorrência na sexta o que eu destacaria nesse aqui é que uma vez os dois consórcios tendo sido aprovados e a guasco tendo obtido o menor preço depois houve uma intensa disputa com 63 rodadas e consequentemente nessa oportunidade o que preservou o que ficou vitorioso foi o menor preço consequentemente nesse caso específico apesar dessas alegações que foram colocadas mas objetivamente nós tivemos uma disputa intensa e sobreviveu o menor preço consequentemente sendo mais vantajoso para o consumidor a PGE por ocasião da análise do processo ratificou o entendimento da comissão de licitação do anel de que a inovação editalista trazida pela comissão de licitação da Edo em limitar o número de participantes em consórcio não encontra a previsão da lei 8663 8669 violou o caráter competitivo que deve notar as licitações públicas e também não encontra amparo na jurisprudência do TCU ainda segundo a PGE a restrição trazida nos itens 2.1.2 2.1.2.1 no edital do leilão afetou de forma objetiva e direta o resultado do lote com restringindo a competição e principalmente prejudicou inequivocamente a economicidade da contratação com relação ao lote 2 entretanto o parecido ao PGE reconheceu que a clausa de restrição do número do participante do consórcio poderia hipoteticamente ter afetado o resultado do certame de maneira direta portanto essa daí é uma suposição poderia hipoteticamente ter afetado e poderia hipoteticamente não ter afetado porque na hora que eu passo no terreno das hipóteses no entanto conforme asseverado do citado parecer não há elemento concreto que ateste a influência direta no resultado a tese vilumbrada pela PGE é que a restrição poderia ter afastado possíveis interessados como poderia também não ter afastado que desejariam participar em consórcio com mais de duas empresas e que o deságio obtido em 10% poderia ser maior caso não houvesse exceção mas também não poderia ser maior então no terreno do poderia a gente pode poder supor tudo asseveram ainda que a nártida da PGE sobre eventuais prejuízos decorrente da restrição do número de participantes pautou-se apenas no plano da suposição devendo ser reconhecida sob aspecto teórico entretanto também concordo com as manifestações da PGE de que a decisão sobre a homologação do lote 2 deve considerar a solução de um conflito entre o princípio da legalidade e o princípio da economicidade conforme expulsado na nota técnica número 23 de 2014 a comissão de licitação da ANEL e do parecido da PGE há inúmeros casos concretos em que o TCU tem ponderado o interesse público e a economicidade quando na análise da anulação de licitações que contenham os clausos legais conforme é certo do acordo número 1240 também é válido ressaltar que no tocante ao número de consórcios participantes do leilão por lote não há evidências de que a limitação de duas consorciadas tenham concorrido para afastar qualquer eventual interessado nesse sentido é bastante observar que a partir dos próprios consórcios proponentes do leilão formados por duas empresas cada um que tanto no lote 1 quanto no lote 2 se poderia em princípio ter participação de três consórcios e não apenas de dois como ocorrido no entanto o consórcio Brasil Biofood geração BBF não participou do leilão de dois assim como o consórcio de energia de Rondônia Guasco mais Equador não participou do lote 1 ora se os dois consórcios formados para participar desse leilão declinaram por aparente desinteresse ou por outras razões que não cabe aqui aprofundar de apresentar proposta para mais de um de seus lotes mesmo podendo fazê-lo e com isso ampliando as chances de se agraçar o vencedor não parece razoável supor que outros potenciais interessados a casa existente teriam deixado de participar desse retâmbio exclusivamente em fato da limitação de duas empresas por consórcio sobre essa perspectiva faz necessário trazer à discussão o contexto que se situa o presente processo de citação que envolve a contratação de energia e potência elétrica associada do agente vendedor do sistema isolado dessa concessionária o atendimento futuro do mercado da concessionária facear pela contratação do suprimento de energia e potência elétrica dos vencedores lotes 1 e 2 com prazo de atendimento de 15 anos e 18 meses respectivamente no lote 1 é incontroverso que a causa que limitou o número de participantes em consórcio todos os prejuízos concretos ao interesse público uma vez que a proposta mais vantajosa foi desplicada em decorrência direta de violação do princípio da legalidade sendo considerada vencedora a proposta menos vantajosa que representaria maiores custos da administração assim a sua não homologação em medida que se impõe quanto ao lote 2 no entanto os eventuais prejuízos situariam-se apenas no plano hipotético de que na ausência de cláusas restritivas poderia haver mais competidores resultando numa possível redução da própria proposta vencedora não há portanto comprovação de que a limitação trouxe algum prejuízo ao processo de competição entretanto a não homologação do lote 2 trará inquestionável prejuízo direto ao interesse público e benefícios econômicos direto a hora recorrente se não vejamos a Guasco líder do consórcio vencedor da disputa aqui qualificada como representante é atual supridora do conjunto de localidades que fazem parte do lote 2 representando 94.8% da energia a ela saciada por meio do contrato 8598 portanto a Guasco hoje é quem está fornecendo energia num preço superior ao que está sendo praticado no leilão ora se atual supridor de cerca de 95% da energia do lote 2 a quem caberia realizar investimentos mínimos na implantação do sistema uma vez que o sistema dela já está em operação para atender 14 das 16 localidades integrantes daquele lote portanto em posição privilegiada no certame não se dispôs a baixar o seu outro lance do preço no valor de 938 99 apregoado nas 62 rodadas da fase do leilão a viva voz aqui se reconhecer que o lance vencedor do certame 938 e 8.94 ofertado pela concorrente na rodada imediatamente seguinte é ainda mais competitivo que o valor inferior que a Guasca admitiria pela prestação de serviço ademais em reforço a complementação aos argumentos para demonstrar a economicidade e o interesse público na homologação do resultado e na adjudicação do objeto lote 2 do leilão 01 de 2014 como sugere a PGE em seu parecer 1514 torna-se de especial relevância abordar as questões adicionamento trazida pela nota técnica 025 quais sejam examinar o real objetivo do consórcio liderado pela Guasco quando mediante a representação tida por incabível e subsistente defenda a desclassificação da proposta financeira do consórcio nobrezante de energia vencedor do lote e anulação completa do certame para que o novo processo estatório seja realizado a quantificar os custos adicionais em que incorreram os consumidores de energia elétrica caso essa agência venha reconhecer o cabimento em alguma das pretextões das horas ora como a Guasco hoje fornece energia com preço mais elevado quanto mais esse certame durar mais ela continuará vendendo essa energia a preços mais elevados apresenta inicialmente o custo da diferença entre os valores oferecidos pela Guasco em envelope fechado e no seu último lance no valor de 975 reais e 3 centavos por megawatt hora e 938 reais por preço final apresentado pela Guasco está uma diferença de 36 reais e 14 centavos por megawatt hora quando multiplicamos essa diferença pela energia atual prevista para atendimento do lote 2 e no prazo duração do contrato representariam um valor adicional do contrato do lote 2 cerca 17,5 milhões a mais a ser pago pelo consumidor esse porém o maior sobrecusto e tampouco o aspecto mais relevante das impugnações da Guasco ao resultado do leilão do lote 2 na realidade como a Guasco mantém contrato com a Ceron até 27 de julho de 2015 para suprimentar energia a 14 localidades entregando lote 2 do leilão 001 2014 o seu pedido alternativo de anulação do leilão desse lote e de realização da nova licitação por suposta exigência de unidade no certame caso viesse a ser definido pela agência hipótese admitida apenas para efeito de argumentação traria dois importantes benefícios para a requerente a garantia da quantidade da prestação de serviço e do recebimento do respectivo faturamento pelo período necessário ao processamento de novo leilão isso estimamos em 6 meses a renovada possibilidade de participar do segundo certame com ampla chance dada sua posição privilegiada de possuir usinas em operação nesses mercados ao lado e de conhecer a expectativa financeira do certame portanto com toda essa vantagem ela ainda não conseguiu nesse certame colocar um preço abaixo do seu concorrente no que se refere aos consumidores finais de energia elétrica que arcam com a contraprestação do serviço o cenário hipotético acima ensejaria duplo prejuízo à economicidade da contratação se não vejamos o primeiro deles pode ser facilmente obtido através da diferença entre o custo atual médio de suprimento dos 16 sistemas isolados no valor de 975 reais e 37 centavos por megawatt e hora e o preço de referência ofertado no leilão que corresponde no valor 938,94 reais por megawatt ambos referidos a janeiro de 2014 quando multiplicado pela energia mensal requerida 323 reais 233 reais 213 centavos por megawatt e hora isso dividido por 12 dá 26,94 reais por megawatt e hora e pelo número de meses estimado para a realização da nova licitação esse sobrecosto montaria aproximadamente 5,9 milhões quem está querendo dizer com isso é o seguinte se eu tinha um prazo de 18 meses para você remunerar todo o investimento quando eu levo mais 6 meses para praticar ao invés de 18 meses eu tenho agora um prazo de 12 meses consequentemente quando eu divido por 12 certamente o preço para remunerar o investimento feito será maior já o segundo prejuízo da economicidade para os consumidores seria acarretado pela elevação do preço de referência máximo do leilão em virtude da redução do período de suprimento contratual em torno de 6 meses o prazo necessário para o processamento de nova licitação passando de 18 para 12 meses dada a previsão de interligação dessas 16 localidades ao sistema de distribuição da EDR ainda que de difícil mensuração neste momento o preço de referência máximo para o novo leilão seria necessariamente maior que o leilão 0-01-2014 com provável contratação em patamar mais elevado na medida que os investimentos previstos no projeto de referência aprovado pela EP 178 milhões de valor de dezembro de 2011 deveriam ser amortizados como eu já falei em período menor ou seja de apenas 12 meses supondo-se um aumento de 10 a 20% do preço de referência aí nós estamos inferindo 938 obtido pelo novo processo citatório iria a 1.000 se for 10% ou 1.126 se for a 20% o custo adicional da contratação de energia da EDR para fim de cálculo tarifário de reembolso da CCC seria majorado na faixa de 30 milhões que corresponde a esse 93,89 vezes o megawatt hora previsto no prazo de 12 meses de 9 a de 30 a 60 milhões considerando o período de suprimento de 12 meses contados do início da operação comercial do sistema de geração atual interligação esse texto está melhor desenvolvido na nota técnica que foi elaborada pela comissão licitação na data de ontem nessas condições o prejuízo à economicidade da contratação de energia e potência para atendimento a exercer localidade da EDR representado pelo sobrecusto total para os consumidores poderiam alcançar a casa de 35,9 a 65,9 milhões sem falhar dos custos de transações envolvidos no processo de uma nova licitação os quais de uma maneira ou de outra seriam também bancados pelo segundo segmento de consumo é inequívoco que a não homologação do lote 2 beneficiará diretamente a Guasco em detrimento do interesse público violando o princípio da economicidade que também deve nortear a administração pública em suas decisões porém como bem ressaltado pela PGE a ANEL não deve efetuar análise exclusivamente sob a ótica meramente da legalidade formal devendo considerar o resultado do certame como um todo averiguando portanto a relação entre o custo e o benefício e não homologar o lote 2 os princípios nordeadores da atuação da administração pública quais sejam legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência legitimidade e economicidade conforme previsto na Constituição Federal não sofrem limitações hierárquicas entre si aliás estão no mesmo patamar e interligam-se e no direito administrativo é pacífico o entendimento de que a legalidade hoje em dia não é suficiente é necessária a convergência da legalidade a moralidade a economicidade e eficiência assim por considerar que os vistos de legalidade referentes ao lote 2 não trouxeram prejuízo ao processo de licitação sendo assegurada a concorrência no seu sentido amplo a proposta vencedora é aquela que é melhor atende aos interesses públicos pois assegura a contratação do produto de licitação mais vantajosa assim o lote 2 deve ser homologado após a interposição do recurso junto à comissão de licitação da Edo e de não ter logrado o êxito a Guasco apresentou representação junto a Anel contra os atos da comissão especial de licitação da Edo no âmbito do lheirão 001-2014 a comissão analisou a representação apresentada pela Nota Técnica 024 e entre outros pontos a comissão destacou que não cabia conhecer da citada representação pois no processamento das licitações pela administração os institutos de recursos de representação são complementares e mutuamente excludentes ou seja somente é cabível a representação para impugnação do ato de que não caiba recurso hierárquico dito de outro modo se contra determinada decisão foi interposto um recurso hierárquico porquanto assim admitido na hipótese do inciso primeiro do artigo 109 da 866 não há possibilidade jurídica de se apresentar representação visando a impugnar a mesma decisão anteriormente recorrida se não fosse assim estaria-se diante de uma absurda e inconcebível situação de se admitir novo recurso hierárquico agora transmudado em representação do recurso hierárquico já julgado pela autoridade superior do órgão ou entidade responsável pela situação com que se havia exaulido a esfera de iniciativa com todas essas questões ora suscitadas pela Guasco e que se refere a arte praticada pela comissão de licitação da HEDRO e contra as quais a referida empresa interpôs os correspondentes recursos hierárquicos já devidamente julgado pela autoridade superior da HEDRO conclui-se inteiramente descabida a presente representação impetrada pela empresa líder do consórcio Energia de Rodônia o que a rigor imporia ao seu não conhecimento pela administração não obstante dado que a aludida representação se fundamentou no artigo 5º do inciso 24º da linha A da Constituição Federal de 88 ou seja o direito de petição foi dispensado tratamento de simples petição ou requerimento para fim de apreciação e deliberação contra as questões do mérito trazida pelo representante além do interesse de exaurir por completo os argumentos trazidos a peticionária requeriu reconhecimento de suposto vício de ilegalidade e a consequente declaração do literário do ato praticado pela Comissão de Administração da HEDRO no processamento do referido do leilão esclarece que estando em fase final de instrução o processo de homologação do referido do leilão é de competência da ANEL etapa na qual somente se analisa a legalidade dos atos praticados no certame assim resta claro que a providência reclamada pela requerente no sentido da aplicação da súmula 403 do STF é no mínimo redundante porque repita-se o reconhecimento da legalidade da decisão adotada no processo de administratório constitui a essência da homologação do seu resultado ao se pronunciar a respeito da representação barra petição a PGE manifestou-se no sentido que todas as questões trazidas pela recorrente ao longo do processo de administratório foram a seu tempo devidamente esclarecidas pela autoridade competente não sendo a fase de homologação o momento para revolver questões pretéritas ainda que descabida a representação conforme asseverada pela comissão de licitação da ANEL e pela PGE o mérito das questões trazidas nas peças foram examinadas e registradas pela comissão de licitação da ANEL conforme exposto na nota tética 024 de modo que os fatos citados pela empresa não são capazes de macular o processo licitatório na representação da empresa foram apresentadas 10 supostas ilegalidades praticadas pela comissão da EDRO que em essência já foram abordadas pelo requerente no recurso apresentado e se basearam no questionamento do credicionamento do consórcio do origonte na aceitação da proposta do prefeito do consórcio na classificação da proposta financeira do consórcio em apreço e esclareço por necessário que os pontos já foram tratados exativamente pela comissão de licitação da ANEL do âmbito da nota técnica 023 quanto a inversão efetuada pela EDRO no procedimento citatório qual seja a adjudicação do resultado do leilão antes de sua homologação concordo com a recomendação da comissão de licitação do ANEL de que a diretoria do ANEL por ocasião da homologação do resultado por lote promova também a adjudicação do respectivo objeto mediante a vida de adjudicação a ser publicado no diário oficial cabendo a concessionária posterior e complementamente divulgar tais decisões em seu site bem como adotar as providências para a celebração do correspondente contrato de comercialização destaque por oportuno que o modelo final de edital de leilões para aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor do sistema isolado aprovado pela diretoria da ANEL por meio da resolução 1733 prevê a emissão de outorga e de autorização para implantação e exploração de centrais geradoras nesse sistema por loto de empreendimento independentemente da potência instalada de cada usina no entanto quanto da realização do leilão 001 2014 pela EDRO o modelo edital não previa essa exigência razão pela qual se faz necessária a emissão de outorga e de autorização para o empreendimento integrante do lote de mercado isolado que venha a ser homologado pela diretoria da ANEL concluo por fim pela necessidade de homologação parcial do leilão 001 2014 com o objetivo de assegurar a contratação de energia para o sistema isolado do estado de Rondônia associada ao lote 2 uma vez que corresponde a 96,8% do mercado da distribuidora em decorrência da inquestionável vantajosidade para a administração pública pois consistiu na proposta mais econômica cerca de 10% abaixo do preço de referência ressalto por muito oportuno que o exalto demonstra de forma exaustiva pela conveniência melhor custo benefício e economicidade para a administração pública da homologação do lote 2 do leilão 001 2014 e que por outro lado a sua não homologação oneraria os consumidores finais de energia elétrica com a manutenção do contrato atual firmado com a Guasco diante do exposto de que encosta no processo 48.500 0034 46 2013 de estudos voto no sentido de não homologar o resultado do lote 1 do leilão 01 2014 executado pela Eletrobras distribuidora Rondônia por delegação do anel objetivando a aquisição de energia e potência elétrica associada de agente vendedor para o atendimento a 10 localidades no sistema isolado pela concessionária determinar a comissão de citação da anel que relicite o lote 1 em apreço com preço de referência atualizado utilizando-se o modelo de edital aprovado mediante a resolução 1733 2014 homologar a realidade de adjudicar o objeto do lote 2 do referente certame composto por 16 localidades no sistema isolado da CERON nas condições recomendadas pela comissão de citação da anel e aprovar a emissão de autógrafo e autorização para os empreendimentos integrantes do lote 2 nos termos do anexo 7 do modelo de edital aprovado pela resolução homologatória 1733 2014 é o voto em discussão bom senhores diretores esse é um assunto do julgamento de hoje diante de vários questionamentos das partes participantes do leilão um que fez a sustentação oral até agradeço a sustentação oral que nos ajuda a tratar do tema e outros tentando justificar o lance feito de algumas ponderações a fazer primeiro o que diz respeito a sustentação oral de que não foi enfrentado todos os argumentos lançados pela argumentação pela guáscoa na análise dos autos gostaria de dizer que não é demais lembrar que a agência como julgadora que é ela não está obrigada a examinar pormenorizadamente todas as teses levantadas pelas partes durante a análise de um processo administrativo basta a agência e sua equipe técnica ao fazer a análise e apresentar subsídios e fundamentos para uma decisão que essa decisão ela seja ao ser proferida ela tem que ser coerentemente fundamentada ou seja tem que se fundamentar com aqueles pontos que se entende que é o suficiente para enfrentar o litígio a controvérsia então a gente pode inferir aqui diante do relato do doutor Reive que o processo então em análise ele está devidamente fundamentado contou com a análise da procuradoria contou com dois parceiros da comissão de licitação e com esse voto que o profundo que o relator acabou de proferir o que é suficiente nos traz conforto para solucionar a questão e tudo isso diante de todo o trabalho que foi feito pela relatoria e pela equipe técnica da ANEL o colegiado pode tomar uma decisão sem incorrer em omissão em contradição ou em obscuridade então de novo a falta de fundamentação ela ocorre quando a agência deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ou deslinda a questão isso não é o caso e não está evidenciado na análise desses autos conforme o diretor Reiv bem pontuou nós estamos tratando aqui de dois lotes no primeiro lote está se recomendando a relicitação o que me parece razoável a decisão considerando que diante de todos os argumentos lançados mas tem um ponto aqui primordial é que o contrato hoje vigente é com aguasco e está sendo pago por esse contrato é um valor aproximado diante das condições da nova contratação um valor de R$ 1.066,82 por cada megawatt-hora e o resultado da licitação sugere então aqui uma empresa que está com R$ 1.377 que o relator bem pontuou isso traz prejuízo ao interesse público agora quanto ao lote 2 diante de todo o processo competitivo que houve a competição não foi aligiada houve um processo intenso de disputa viva voz tendo em vista que a diferença entre preços foi inferior a 5% o que chegou o valor final de R$ 938,94 o megawatt-hora valor hoje inferior o que é pago a atual contratante o relator fez sua análise em seu voto os impactos disso então quanto mais se demora a deliberar esse tema o atual contratante recebe um valor mais alto do que o que será fruto da licitação que foi feita justamente para privilegiar o interesse público e a modicidade tarifária então nesse sentido senhores diretores à luz dos vastos argumentos introduzidos pelo relator e elementos suficientes que comprovam que houve competição sim o relatório da comissão de licitação deixa isso bem claro uma competição intensa no lote 2 e que o interesse público nesse sentido foi atendido então está legitimado sim o procedimento de contratação do lote 2 e que entendo acertada a proposta do relator nesse sentido eu reconheço que não há não temos elementos que indiquem a presença de ilegalidade dolo ou falta de competição nas condutas que permitiram então a contratação do lote 2 então apoio a proposta encaminhada na linha de que o interesse público será melhor atendido imediatamente se contratando homologando essa licitação para que passe a ter imediato exercício o resultado dela porque isso vai reduzir o contrato e no lote 1 devido a todos os problemas indicados no voto do relator é desejável que esse lote então seja relicitado bem eu também eu acho que pelas razões que estão bem expostas na análise feita pela comissão de licitação incorporada também na análise do voto do relator acho também que o encaminhamento sugerido pelo relator é o mais adequado agora definitivamente essa iniciativa da da concessionária a Edro de inovar em relação ao modelo de edital foi por nós aprovado não ajuda e não deve ser uma prática tolerada então acho que todos os editais que forem feitos pelas empresas porque elas fazem por delegação da ANEL e certamente já foi encomendada a comissão para reavaliar essa questão da delegação que está sendo feita oportunamente a diretoria vai decidir sobre isso mas eu tenho conhecimento até por nossa orientação que um edital semelhante já havia sido publicado por uma outra empresa do sistema Eletrobras que a comissão determinou corretamente e aqui eu reforço que a ANEL não irá tolerar esse tipo de alteração no modelo de edital por nós aprovado então essa não cabe isso não ajuda não está na direção de que é um papel de uma empresa que está por delegação da ANEL conduzindo um processo licitatório então eu acho que nos próximos esse do lote como sugere o relator ele será conduzido pela própria comissão de licitação da ANEL mas naqueles outros que já estão em curso realmente eu reforço a orientação para a comissão para que não deixe prosseguir o processo com essa cláusula que eu acho que em tese conceitualmente ela não é apropriada no caso concreto eu acho que a análise que foi feita realmente o que motiva a não homologação do lote 1 está correto porque aqui na minha maneira de ver eu concordo com a análise feita concretamente tem um prejuízo sim e no lote 2 não identificamos esse prejuízo ainda que não seja de fato vamos dizer assim melhor prática mas nessa fase do processo aí eu acho que a análise do relator e os comentários do diretor André eu também concordo que temos que realmente nos guiar aqui para aquilo que representa melhor decisão para o interesse público e realmente continuar com o atual suprimento tem esse custo adicional que aqui foi explicitado então entendo que a análise que foi feita tanto pela área como pela procuradoria nos dá a condição para homologar esse lote 2 mas de fato nos próximos processos eu acho que realmente não vejo nenhuma razão nenhum benefício em fazer essa restrição a não ser um eventual benefício de diminuir o número de consorciados mas isso é muito pouco diante do benefício que tem uma maior competição ao não colocar essa restrição então ao tempo que concordo com o que é o momento que está sendo proposto pelo relator reforço então essa orientação de que a comissão ao supervisionar essa questão dos leilões realmente não permita que os novos editais coloquem esse tipo de restrição até porque não é próprio se a ANEL aprovou um modelo de edital não cabe a concessionária inovar em relação a esse modelo a fase dela contribuir para um melhor edital um edital diferente é a fase que já vencemos que é a discussão que foi feita em audiência pública que vários agentes vários interessados contribuíram então uma vez aprovado o modelo o modelo tem que ser observado eu só queria fazer um parênteses quanto a essa questão do edital aprovado a gente tem que lembrar que a ANEL permitiu que a Seron utilizasse um edital que estava em aprovação ele não estava aprovado e estava em caráter ainda inicial tanto que depois que foi aprovado o edital pela ANEL ele já aquele outro edital da Seron estava na praça não estou querendo dizer com isso que as alterações que eles fizeram estão corretas só para dizer que ele não pegou o modelo aprovado e mudou o modelo aprovado não era um modelo que ainda estava em aprovação juroso mas quando nós abrimos a audiência vai autorizar o modelo que foi proposto eu sei eu sei não pode mudar o modelo entendi mas era um modelo que estava em audiência também parabenizar o diretor relator pela profundidade pela análise completa eu entendo até é uma análise de homologação e ele fez uma análise muito maior que o normal que a gente faz uma análise de homologação até porque a preocupação entendo do relator de tirar qualquer dúvida da vantajosidade que o consumidor está tendo em ser homologado é esse é porque o valor hoje praticado para essas 16 localidades ele é bem maior do que o valor que foi conseguido por meio de uma licitação ok mas eu só queria voltar a esse ponto assim não sei se o diretor está de acordo com isso que eu comentei aqui ou seja a concessionária qualquer que seja ela não tem a liberdade de alterar o modelo por nós aprovado concordo isso a isso é pouco pacífico a comissão deve realmente acompanhar no sentido de para e passe para não deixar chegar um ponto que eu sei que nesse caso particular a comissão interagiu orientou no sentido de que ela não poderia introduzir essas alterações você colocou corretamente ainda que o edital estava numa fase de discussão mas quando nós autorizamos usar foi autorizar aquele modelo que estava proposto no âmbito da audiência não é isso? e a revelia a empresa fez a alteração por isso que eu acho que é importante aquilo que a comissão participe o máximo possível interaja o máximo possível com as empresas que estão com o edital aí prestes a ser colocado em licitação ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por não homologar o resultado do lote 1 do leilão 01 de 2014 executado pela Eletrobras distribuidora Rondônia Edo e Seron por delegação da NEL objetivando a aquisição de energia e potência elétrica associada a agente vendedor para atendimento de 10 localidades no sistema isolado atendido por aquela concessionária e determinar a comissão especial de licitação que relicite o lote 1 em apreço em preços com preço de referência atualizado utilizando-se o modelo de edital aprovado mediante a resolução homologatória 1733-2009 2014 também decidiu homologar o resultado e adjudicar o objeto do lote 2 do referente do sertane composto por 16 localidades no sistema isolado da Seron nas condições recomendadas pela comissão especial de licitação da ANEL e por último aprovar a emissão de autorga de autorização para os empreendimentos integrantes do lote 2 nos termos do anexo 7 do modelo digital aprovado pela resolução homologatória 1733-2014 próximo item E aí